I can see you in the corner staring mother fucker, you should take a photo, oh no, oh no, I'm about to go yo Shorty drop a load and pick it up, she like a yo yo Fala seus puto, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Bom galera, vocês já viram aí o título do vídeo Chama-se Banco de Reservas Já Cartola FC não dá mais pra jogar Cartola sem o Banco de Reservas Porque, querendo ou não, a gente se dedica, pesquisa, olha as notícias Pra chegar no dia do jogo e o nosso jogador não jogar E aí eu vou dar um exemplo pra vocês que é uma coisa séria Porque fugiu da nossa capacidade, entendeu? Uma coisa é você não pesquisar corretamente Ou uma coisa é você não estar a par das notícias E aí achar que fulano de tal vai jogar quando na verdade ele não vai Isso ok O problema é quando você tem todas as informações de sites oficiais E mesmo assim o jogador não joga Claro que isso pode acontecer, né? O treinador fala uma coisa e quando chega na hora muda de ideia Já aconteceu vários casos, galera De, por exemplo, o atleta se machucar durante o aquecimento, né? Depois da pré-eleção ali tem um aquecimentozinho e tal E ele machuca, passa mal Isso aí é totalmente normal Mas mesmo nesses casos, se a gente tivesse o Banco de Reservas Facilitaria muito, galera É óbvio que o Banco de Reservas tem que ser bem pensado, né? Não adianta também escalar 11 jogadores e colocar mais 11, 7, 8 reservas Mas nem que fosse dois jogadores, sabe? E principalmente assim, eu escalaria o meu time e dois jogadores suplentes Esses jogadores só entrariam realmente no caso de lesão do jogador ser poupado ou de não jogar No caso, por exemplo, que aconteceu nesse final de semana do Rossi, por exemplo Ele jogou 11 minutos e saiu Isso é uma fatalidade Isso infelizmente eu acho que não tem como trocar É chato, você fica puto Mas acontece Agora outra coisa é o cara tá escalado e aí ele não ir pro jogo Isso eu acho uma falta de sacanagem E aí sim, eu acho que nesse caso O assistente técnico ajudaria Óbvio que, por exemplo No assistente técnico, se você colocasse um goleiro reserva e o seu goleiro não machucasse O goleiro não poderia substituir alguém da linha Mas eu acho que deveria ser repensado isso Eu sei que o que eu tô falando aqui é mais um desabafo Sei que muita gente vai concordar, outras não Sei que o Cartola provavelmente não vai ver esse vídeo E também não vai dar a mínima atenção Mas eu acho que a galera que joga Cartola Tem que se unir e pedir realmente o banco de reservas Galera Já passou da hora O capitão veio em uma boa hora realmente Vai mudar o jogo, né Se você escalar certo capitão Ou escalar outro capitão Vai mudar o seu jogo, né Às vezes a mesma escalação com o capitão é diferente Você tem pontuação diferente, né Então assim, achei muito bacana a questão do capitão Mas o banco de reservas Era mais urgente do que o capitão E aí galera, eu vou mostrar Algo pessoal meu, né Eu sou uma pessoa que eu participo de várias ligas pagas Valendo grana E além disso tem o time meu do canal Todo mundo sabe que o mesmo time meu do canal É o time que eu participo das ligas Claro que eu tenho vários times E alguns times eu escalo diferente Mas o time principal meu é o time do canal E aí é o seguinte Nessa rodada, galera Eu escalei o Fernando Leal E o Fernando Leal não foi pro jogo E aí eu vou mostrar pra vocês agora na tela aí Uma informação de que o Fernando Leal ia pro jogo E o Cartola, obviamente, que deve Como o Cartola é da Globo O Globosport.com também As duas informações se cruzaram E o Fernando Leal tava como provável Mas por exemplo, quando o Cartola liberou Quem tava como provável era o Jury E eu tinha escalado ele e falado no meu primeiro vídeo Galera, tô indo com o goleiro da América Porque eu acho que ele vai fazer muitas defesas E muita gente até criticou e tudo Mas eu mantive o goleiro da América Quando o Fernando Leal passou a ser provável Eu escalei o Fernando Leal Sem sombra de dúvidas Ou seja, eu tava disposto aí Com o jogador, o goleiro da América Nessa rodada Foi o que eu fiz Só que o Fernando Leal não entrou em campo, galera Porque, né, segundo a notícia do Globosport Que tava certo que ele ia jogar O nosso querido Anderson Moreira Deve jogar Cartola E falou assim Bom, vou ferrar com a vida de muita gente E eu vou escalar sozinho o Jury, né Porque só ele tinha essa informação No Globosport e nos outros veículos de comunicação Tava falando que o Jury ia jogar, entendeu Então, assim, foi chato Tudo bem que agora, beleza Minha pontuação tá boa Aí eu vou falar assim Ah, não vou reclamar Não vou reclamar do mesmo jeito, galera Porque, querendo ou não Eu passo a semana inteira pesquisando Analisando Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês Sobre Cartola E aí, quando eu faço isso Igual, muita gente já me cornetou Já falou assim Ah, Zord O goleiro que você indicou Não jogou Mas aí a galera não vê a situação Foi o goleiro que eu indiquei É o goleiro da América Até então, o Fernando Leal Tava como titular Mas o Jury foi pro campo Mas aí essa notícia que eu mostrei agora Fala claramente que quem ia pro jogo Era o Fernando Leal Como que a gente fica? Outra coisa também O Thiago, que foi campeão do Cartola 2016 Que tem o canal, o blog Dicas do Campeão Escalou também o Fernando Leal E ele também não teve culpa em relação a isso Porque, né galera É uma fatalidade Só que mais Mas principalmente por causa disso Eu acho que seria interessante O banco de reservas Outra coisa também, galera Tô gravando esse vídeo hoje Não sei se ele vai ser postado hoje Mas tô gravando na segunda-feira Antes do jogo do São Paulo Lisieiro não vai pro jogo Já foi falado aí Já tá noticiado Que o Aguirre tá poupando alguns jogadores E o Lisieiro não vai pro jogo Agora eu vou mostrar Uma outra notícia aí De dois dias atrás Falando que Lisieiro É o homem de confiança do Aguirre E que provavelmente ele vai pro jogo Repara só num detalhe, galera Dessa vez ele fala que provavelmente vai pro jogo Ainda dá pra passar Agora, no caso do Fernando Leal Tava nítido falando que ele ia Tomar o lugar do Jôre E do João Ricardo que tá machucado Então, quer dizer É complicado, né galera Além disso, nessa rodada Nós tivemos o Guilherme também Que muita gente escalou Inclusive como capitão E o treinador Poupô Thiago Heleno Paulo André Trelles O Arthur Gomes Que... É... No caso do Arthur Gomes Foi um caso assim, né Ele entrou no segundo tempo Então assim, até Essa é uma situação complicada Eu entendo Por exemplo Se o Arthur Gomes Se tivesse o banco de reservas O Arthur Gomes ia ser substituído Antes do jogo começar Porque tem que ser antes do jogo começar Não adianta esperar 90 minutos Ah, não entrou Vamos colocar Pra ele ganhar a pontuação Então tem que ser uma coisa justa Mas eu Sou muito a favor do banco de reservas E gostaria que todo mundo Desse a opinião Que visse esse vídeo Porque tá na hora Do Cartola ver Essa questão do banco de reservas Porque Querendo ou não Muita gente joga o Cartola valendo Mesmo quem não joga, galera O Cartola é uma coisa séria Assim, né Todo mundo brinca Mas quer zoar o colega Quer ganhar a liga do bairro Quer ganhar a liga da empresa Quer ganhar a liga aí dos canais Quer ganhar a premiação Quando a pessoa tá pagando Quer ficar entre os primeiros E querendo ou não Faz uma diferença Né Você ter ou não ter um jogador escalado Então banco de reservas Já, galera Quem é a favor do banco de reservas Deixa o like aí Quem não for Pode deixar o dislike E podem deixar o comentário também, galera Se são a favor Por que que é a favor Porque, igual eu falei Não sou só eu Que sou prejudicado, não Tem milhões de cartoleiros Que escalaram vários jogadores E vão acontecer Em todas as rodadas Todas as rodadas Alguém vai ser prejudicado Com relação à escalação E aí eu volto a dizer Tem diferença Da pessoa que não Procurou saber melhor Da notícia E aí escalou um cara Que já não ia jogar Outra coisa É todos os veículos De comunicação darem Que aquele jogador vai jogar E aí chega na hora Ele não jogar Aí a opção do treinador Ok, mas tem que ter O banco de reservas Porque a gente Eu particularmente Não sou amigo de nenhum treinador Então não posso ligar pro Anderson E falar Ô Anderson E aí meu brother Você tá jogando cartola? Resolveu colocar o júri Pra ferrar todo mundo? Dá essa moral pra mim E me fala quem que vai aí Pra eu poder escalar Porque eu vou escalar o goleiro da América Ah tá Então beleza Eu vou de júri então Entendeu galera? Então assim É lógico que eu tô falando Num tom de brincadeira Mas é uma coisa séria Então quem for a favor Realmente Compartilha esse vídeo aí Eu acho que Tem um certo embasamento Esse vídeo sim E volto a repetir Não vai ser só nessa rodada Vão ser em todas as rodadas Vão ter vários casos Eu só tô alertando a galera aí Que realmente O banco de reservas É essencial Beleza? Galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Pedindo o seu like humilde Pra se inscrever no canal Se não for inscrito E tamo junto galera Essa semana ainda vai sair O vídeo das dicas da segunda rodada Tem a live no sábado Tem muita coisa pra rolar Então é isso galera Valeu, falou Vamos mitar Até mais Tchau 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 Tchau